Clique no sino para garantir os próximos vídeos. Vamos iniciar essa demo e ver o tanto de susto que eu vou tomar. Lembrando que eu não vou fazer, sei que tem 3 finais já nessa demo, eu não vou fazer final nenhum, acredito eu, né? Quem sabe, né? Porque provavelmente eu vou morrer antes. Vamos ver o que a gente consegue fazer nesse jogo aqui, que promete ser muito bom. E se vocês gostarem e quiserem que eu faça o série quando sair esse jogo, eu vou fazer um esforço, comprá-lo, que tá caro demais. Ainda mais na Xbox One, tô fazendo na Xbox One isso aqui, tá muito caro, meu Deus, muito caro. 249 reais. Jesus, abato! 259 reais. Jesus, abato! 269 reais. Jesus, abato! E aí, o que aconteceu? O bagulho já começa com um suspense desse Jesus, não pode não Ok, agora a gente tá controlando Pelo menos a câmera Missão, saia da casa Não é legal, super fácil Eu esmagarei nas pedras Ok Não sei pra que essa violência toda, né Mas tudo bem Ah, tô ligado que ali tem uma maçaneta Isso aqui foi a única coisa que eu vi nos vídeos, tá, guys? Eu falei que eu vi bastante coisa, mas é mentira A única coisa que eu vi foi que eu sei que tem uma maçaneta E que tem uma passagem que pega ali um fusível E coloca ali no bagulho O resto eu não sei de nada Vou até fazer isso já Vamos lá aqui, vamos agachar E apertar aqui Aqui, ó Um fusível aqui Acho que aqui só tem um fusível, né? Beleza Entra, tem um bagulho pra cair aí, velho Não vou cair, não Vou voltar aqui Mano, a atmosfera desse jogo tá Muito macabro, cara Sabe que é muito macabro mesmo? Eu vou tomar susto aqui, o cara Eu sei que eu vou tomar susto Será que se cair aqui é melhor? Vamos cair aqui, então Ah, não vai Ah, então beleza Não queria cair aí mesmo Beleza, ele corre aqui Mano, eu escutei Eu escutei passos, guys Do lado de fora Quem tá aí? Ei Ei Me respondam Não Não, ninguém vai me responder, né? Eu pensei que era um pote de Nutella, velho Eu vi ali o negócio ali Pensei que era um potinho de Nutella Ai, mano Esses barulhos aqui, guys Jogar no headset é o É coisa do Demônio isso aqui Mano, de onde tá vindo esses espaços aí, velho Estamos aqui na cozinha, velho Vamos ver o que tem pra cá Ai, credo Mano, não tô escutando os barulhos Eu tô apavorado aqui, velho Que isso Esse jogo não é de Deus, não Escutando os barulhos Cada barulho Mano Para aí Eu tô cagando mesmo, guys Tô cagando mesmo aqui Do bagulho O negócio tá louco aqui Acorrentado Ó, a porta tá aberta Hum, não acredito Oi, filha da puta Aquela porta ali Não vou nem ver Não quero nem ver Vou voltar aqui Eu não tô com medo Ah, tá Filmar de casa abandonada Beleza, eu vi que tinha uma televisãozinha E um videocassete lá na sala que a gente tava Mas, né Eu não sei se vai dar tempo de a gente chegar lá Se acontecer alguma coisa Não tem uma arma, não, nesse jogo, cara Eu preciso de uma arma Com uma arma, mas a gente se sente mais corajoso, né Diferente do Outlast Como que não tinha arma nenhuma Você se sentia uma bosta mesmo, né Você ficava com medo de tudo que acontecia Não, tem coisa lá pra cima Mas eu não quero subir lá agora, não Tô com medinho Tem uma luzinha verde O que que eu faço? Vai, vou subir, vai Ai, meu Deus do céu Esse barulho Aonde que veio? Tem um botãozinho aqui, ó Escadas Subi mais um andar No sótão ainda Olha que coisa linda Isso, maravilhoso Isso é maravilhoso O que que tem aqui? Um telefone Tem como ligar pro socorro? 1-9-0 Será? Seria uma boa, né Uma escada ali E aqui Chave Chave do porão Da onde que eu vim? Oh Para de barulho Pra que ter barulho? Tem como subir a escada aqui? Ah, está trancada Presta uma saída Legal Opa Estou escutando os... Mano Esse barulho é muito sinistro Tá fechado Tá trancado Toca não E agora, gás? Não, não está tanto trancado Não tem como sair dali, não Vamos descer, então Bom, esses manequins Estavam virados pra cá Tá, eu consegui a chave do porão Mas onde que é o porão? Essa lanterninha não está iluminando nada Vem, eu estou com... Eu estou num cagaço aqui, velho Guys, onde que é o porão, guys? Tá, então eu vou ver a fita, então Aqui, ó Vamos ver a fita, vamos ver a fita Vem, vamos ver a fita Essa hora eu não quero repetir o Amarillo Isso foi dois anos atrás Eu não faço ADR Mano, que interessante A gente está vendo a fita e controla o cara Again? Just não be surpreso Se não tem que fazer a mudança Do plan We do a walkthrough The inside first Then we shoot the intro Just like we always do Just try to say The show's name this time, ok? No problem Tonight On Sewer Gators Another worthless Fucking shithole Happy? Ecstatic É, ele está trancado, vamos embora É, ele está trancado Era melhor deixar fechado So, why are we in hell this time? You ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds Boo, is it haunted? Fuck me I was an anchor, you know? We can sub, Pete Not anchor What's that? Nothing What's the story, Andre? Abandoned farmhouse Missing family Foul place Respected The usual How long you say this place has been abandoned? Three years Clancy Get a shot of this Make a great cutaway Seis viro, né? So, uh Hillbilly Joe and his family go missing Not hillbillies The bakers Jack and Marguerite Baker And they were quiet Not backward A lot of bad rumors About their son, Lucas Bad seat, apparently Ah, shit I know I shouldn't have Wore my good shoes Oh, shit Glad I had my shots Although This would make a great backdrop Andre, what do you think? Andre? 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 Clancy, you see where Andre went? Where is he? Un-fucking-believable This is the last time I work with that guy I mean, producers They come and go But a good cameraman like you, Clancy You stick with me What the fuck was that? What the fuck was that? Did you hear that? Andre? Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Marguerite Baker What the fuck? parece que tem alguém batendo a cabeça não entendi deixa que eu me lasco tem que contar que esse não é meu personagem aqui é uma filmagem é o Zé Mané está aqui mas como que veio o bagulho aqui para aqui ai meu Deus do céu agora é com a gente guys não tem o medo não hein aqui não dá para a gente ir tem uma chave das portas dos fundos né de onde que eles vêm vou tentar sair por lá que porra é essa meu Deus do céu corre Vandrak corre Vandrak meu Deus meu Deus ih eu vou embora essa aqui ó o que foi a mano a mano que isso velho Ah, acho que eu morri. Mano, que jogo é esse, trota? Acabou? Morri? Final ruim. Nossa, bem-vindo à família. Ah, guys, acredito. Bom, guys, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu... Meu Deus, eu vou ficando por aqui dia 24 de janeiro ao lançamento. Tá pertinho, tá pertinho. Caraca, velho. O jogo é sinistro, velho. Tô falando que tem nada a ver com os outros residentes. Jesus amado. Pelo amor de Deus. Bom, guys, fique com Deus. Até o próximo vídeo, então. E... Falou!